Olá, turminha! Oi, turminha! Tudo bem? Vamos para mais um dia de atividades? Tia Fran, você consegue lembrar, junto com os nossos amigos, um animal que nós conhecemos e conversamos durante essa semana? Ah, aquele que nós falamos ontem! O porquinho! O porquinho que mora lá no sítio do Celobato. Hoje, eu queria contar alguns porquinhos. Será que eles nos ajudam? Vamos lá, crianças! Lá no sítio do Celobato tem cinco porquinhos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco! E agora, nós temos uma música dos cinco porquinhos. Vamos contar com a Tia Letícia e com a Tia Fran? Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Três porquinhos pulando na cama Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Turminha, gostaram da nossa música? Os cinco porquinhos pulando na cama Os cinco porquinhos pulando na cama Tentaram cantar juntos? Contaram aí quantos porquinhos tinham? Ah, então tá bom Até a próxima aula Um beijo Tchau Tchau